Música Nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com a Laura Rezende da Agrifato que vai participar conosco dessa edição, ela está falando direto de Uberlândia em Minas Gerais e vamos falar de boi gordo, falar também de mercado do gado. Olha só, Laura, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR e nós estamos acompanhando um momento de fortalecimento do mercado em algumas praças brasileiras. Antes de entrar no ar, eu estava até olhando aqui algumas referências. Aqui de Campo Grande, aqui no Mato Grosso do Sul, hoje as unidades de uma indústria frigorífica, vou falar o nome da indústria, estou falando com a minha coordenação aqui, as duas unidades do JBS de Campo Grande com valores a R$ 235,00, isso tem vindo desde ontem, acima, inclusive, da referência estadual para a escala no dia 16 de agosto. Como que o mercado, neste momento, ele tem se comportado, Laura? Porque nós estamos tendo esses picos, alguns momentos, talvez um pouco mais interessantes para o pecuarista, apesar de manter ali, de certo modo, uma escala razoavelmente boa para essa indústria. Como é que você avalia este momento? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, o mercado está bem sustentado, bem firme, alegrando o pecuarista e nos surpreendendo, de certa forma. A gente, comparando o que nós estávamos observando de variação do julho para o agosto nos últimos três anos, a gente tem observado uma queda. Então, o agosto tem sido um mês que tem nos surpreendido negativamente, e esse ano, pelo menos até então, ele começou nos surpreendendo positivamente, com uma firmeza das cotações da rouba bovina. A gente tem observado, durante o mês de julho como um todo, e até mesmo no mês de junho, uma diminuição da oferta de animais se comparada aos meses anteriores. Então, os resultados ainda dos abates CIF no mês de julho, a gente não tem em mãos ainda, mas os de junho já nos demonstraram uma queda de 6%, e muito possivelmente nós vamos ver essa queda nos abates também, aí no mês de julho desse ano. Então, a oferta de animais, ela de fato tem sido um pouco mais reduzida, e o que a gente tem observado até nas conversas aqui, né, com os pecuaristas e aí os componentes do mercado como um todo, é que os frigoríficos estão com uma maior necessidade de compra desses animais, contactando mais os pecuaristas, né, ligando, indo atrás de boi, isso é um fator que nos dá uma sensibilidade muito grande em relação à oferta do mercado. Então, de fato, o que a gente tem observado é que as ofertas estão um pouco mais restritas, quando os dados forem aí apurados, né, dos abates CIF, nós vamos ter dados pautados para afirmar de fato isso, mas até então o que nós temos observado é essa redução na oferta de animais. Mas mesmo com essa redução, as escalas continuam longas, então a média Brasil, a gente está falando aí em escalas em 9 dias úteis, algumas praças com escalas bem mais curtas, ali em 4 dias, e outras também com escalas bem mais alongadas. Tem regiões aí que a gente fala em escala já adentrando o início de setembro, né, então isso está variando bastante de região para região, mas o fato é que essa oferta está menor, em um momento também em que a demanda, principalmente a demanda de exportações, está bem mais positiva. Nós tivemos um resultado muito interessante no mês de julho, né, foi o mês com o maior volume de carne bovina exportada da história da pecuária brasileira, né, o que representa para nós, inclusive, um acréscimo de 47% em relação ao que nós exportamos no julho do ano passado. As exportações estão indo muito bem, né, os preços ainda deixam um pouco a desejar, a gente teve até uma ligeira queda no volume, no volume não, perdão, nos preços, né, médios da carne bovina exportadas, mas a nossa carne está muito competitiva, né, perante o mercado internacional. Hoje o Brasil a gente está falando na rua mais barata do mundo, em caso de 40, 41 dólares, né, a rouba brasileira. Então, de fato, a gente é um prato cheio, né, para quem quer comprar carne no mundo, nós temos volume, nós temos qualidade, nós temos preço. Então, a tendência, inclusive, é que nesse segundo semestre como um todo, a gente veja as exportações melhorando. E aí, o conjunto perfeito, né, demanda aquecida e oferta ligeiramente mais reduzida, isso tem nos dado aí uma sustentação de preços. E eu acho importante a gente trazer aqui, né, para a percepção, né, porque eu falo ligeiramente, porque quando a gente avalia mês a mês, a gente tem observado, de fato, uma redução da oferta de maio para cá. Mas quando a gente amplia um pouco esse olhar e olha em comparação ao ano passado, que já foi, inclusive, o ano recorde de produção de carne bovina, o que nós observamos é que esse ano, né, no primeiro semestre desse ano, nós tivemos um acréscimo de 19% no volume de animais abatidos. Ou seja, ano passado já foi recorde, e esse ano nós aumentamos ainda em 19%. Então, a oferta, de fato, está muito elevada, mesmo que a gente esteja observando aí nesses dois últimos meses, uma redução. O fato é que o mercado ainda está muito, está com uma oferta muito grande de animais, né, e uma produção de carne muito elevada também. E isso resulta aí nesses preços, né, um pouco piores que a gente observou durante esse ano. Mas agora é oferta um pouquinho mais seduzida, né, e demanda superaquecida, tem nos trazido essa firmeza para o boi. Laura, eu vou fazer uma pergunta para você, está relacionada à indústria que você citou, e é sempre alvo de conversas aqui, de telespectadores, clientes do Canal do Boi, pecuaristas, de uma maneira geral. Em relação à receita obtida pela indústria frigorífica exportadora, com tudo que está acontecendo em 2024, um recorde atrás do outro. Bom, você colocou os pontos, né, nós temos uma carne que tem o menor preço do mundo, tem qualidade, ainda tem o dólar, né, hoje o dólar está até mais assentado, está 5,60, mas é um dólar que chega a 5,70, ficou na faixa de 5,66 muito tempo, chegou até 5,80. O fato que eu estou dizendo é o seguinte, que isso torna produtos brasileiros para exportação mais competitivos. E por mais que o preço da tonelada da carne bovina em dólares tenha uma redução comparado a alguns anos anteriores, o faturamento da indústria, por conta do volume, é muito bom, e quando a gente olha o faturamento em reais, tenta encontrar esse número, aí nós temos valores realmente muito explosivos. O momento é extremamente favorável para essa indústria frigorífica exportadora, Laura? Bastante favorável, tá? Tanto em volume, né, e isso faz com que aumente automaticamente a receita, quanto também em preços. Hoje a gente está falando numa tonelada, né, um preço médio de uma tonelada de carne bovina, na casa de 4.400 dólares, né, e hoje com uma rouba aí sendo adquirida no estado de São Paulo, na casa de 2.35, né, e inclusive esse ponto que você comentou no início da nossa conversa, né, de Mato Grosso do Sul está com preços basicamente iguais ao de São Paulo. Hoje a gente vê São Paulo aí com preços um pouco acima, né, 238, eu vi alguns negócios serem concretizados, mas referência de preço para a gente ainda é no 2.35, e é o patamar de preços que já está se tornando referência no Mato Grosso do Sul. Estão tendo bons volumes de negócio, né, nesses patamares aí. Ou seja, São Paulo, que é o nosso estado balizador, acaba travando um pouco o nível de preços em outros estados, né, a nível Brasil. Então hoje a indústria comprando, né, esse boi a 235 reais na nossa praça referência aí, e vendendo essa carcaça, né, de 200, de 4.400, com certeza a receita é bastante interessante. E não só para o mercado externo, tá, não só para as exportações, que inclusive são muito beneficiadas com essa alta do dólar, né, justamente porque, imaginem, é 4.400 dólares uma tonelada, com o dólar a 5, 5,20, é uma receita obtida, com o dólar a 5,75, que foi o patamar que nós tivemos na última semana, né, inclusive o maior patamar desde 2021, época de pandemia e tudo, a receita da indústria aumenta, né, então a gente tem um benefício aí automático com o aumento do dólar, que é justamente essa melhora do faturamento da indústria, e o segundo ponto é que a nossa arroba fica mais barata para o mundo, né, então convertido em dólares, o boi, ele fica mais barato para o mundo, não precisamos nem baratear o nosso boi aqui dentro do Brasil, só com o dólar subindo automaticamente, nós já vamos ficar em promoção, digamos assim, né, para o mercado internacional, e quando a gente olha para o mercado doméstico também, essa rentabilidade, ela ocorre, tá, hoje a gente está falando aí de uma carcaça casada em São Paulo, já caminhando para os R$16,00, isso do boi, e quando a gente fala num boi sendo adquirido a R$235,00, que ainda é a nossa referência, isso, eu estou falando para um boi China, um boi comum a gente fala em R$230,00, R$225,00 em São Paulo, e como a carcaça, né, sendo vendida aí a R$16,00, que vai ser o preço que provavelmente vai firmar essa semana, a gente também tem uma relação aí, é um spread que a gente chama, né, entre carcaça casada e o boi, que é basicamente a gente montar essa correlação de quantos, convertendo esse preço da carcaça casada, né, quanto, remontando essa carcaça casada em arrobas, quanto que seria equivalente a uma rouba? Se esse valor ele dá superior que esses R$16,00 por quilo, aí daria uma rouba na casa de R$240,00, e se o frigorífico está comprando essa rouba para o mercado doméstico na casa de R$230,00, então tem R$10,00 ali de margem, que isso vai auxiliar na composição do lucro aí da indústria. Então hoje realmente a conta está interessante para a indústria, nas duas pontas, tanto mercado interno quanto exportação. Certo, Laura, e eu vou fazer agora em sequência dois questionamentos, um sobre mercado de reposição, gado magro, e o outro sobre a entrada de animais de confinamento, ali no final agora de agosto, começo de setembro, o que isso pode causar para o mercado. Começando pela reposição, como é que estes cenários que nós estamos vendo em relação à rouba do boi gordo, em relação às exportações, e uma demanda doméstica brasileira que vem interessante, como é que isso tem refletido sobre esse mercado de reposição, essa valorização para o gado magro? Bom, para o gado magro, o principal demanda é, nesse momento que a gente está situado, é confinamento. E quando a gente olha para confinamento, a margem é bastante interessante, em grande parte do Brasil, justamente pelos insumos nutricionais estarem mais baratos. Então a conta do boi no coxo hoje, ela é interessante, justifica-se comprar um boi magro e colocar esse animal no coxo, o que tem feito com que nós observemos um aumento da demanda dessa categoria de animais. Então para animais um pouco mais zerados, eu entendo como, o que tem feito esses preços subirem, até o ágio que é pago nessa categoria, aumentar. Justamente essa demanda de animais de confinamento, pela conta está fechando. Pela conta está bastante interessante, mesmo com preços não tão altos, para o final do ano, a gente está falando em preços de 245 para outubro, mas mesmo assim, a conta se torna positiva, a conta se torna interessante, então tem aumentado a demanda dessa categoria de animais. Agora já para animais um pouco mais jovens, falando no bezerro, é ciclo pecuário. O produto daquela fêmea, que foi abatida lá ao início de 2023, que inclusive nós tivemos um descarte elevadíssimo, no março de 2023, nós tivemos um descarte de fêmeas chegando a 49%, ou seja, quase a metade de tudo que era abatido no Brasil eram fêmeas, é um descarte muito acelerado. O produto daquelas fêmeas, que foram para abate, por isso não foram destinadas para cria, estão começando a fazer falta para a gente. Então, daqui para frente, a tendência é que nós vejamos de fato, os preços do bezerro subirem, justamente porque a oferta está mais seduzida. Não é nem por questão tanto da demanda, que também eu acredito que está aquecendo, eu acho que é comum na pecuária, esse conhecimento de que a partir do ano que vem o bezerro vai estar mais caro, como já está ficando, mas esse conhecimento faz com que os pecuaristas também tentem se planejar o possível para adquirir bezerro o quanto antes, não deixar talvez tanto para a compra no ano que vem, o que conseguir antecipar de compra é que seja antecipado. Então, essa demanda um pouquinho mais aquecida, justamente por esse pensamento, esse racional de que o bezerro vai estar mais caro em um futuro próximo. Mas, principalmente, essa oferta um pouco mais seduzida tem feito com que nós vejamos os preços do bezerro melhorarem de preços. E aí, falando, a gente já comentou um pouquinho sobre viabilidade de confinamento, que é o que justamente vai dar para a gente uma maior oferta de animais ou menor, olhando mais para outubro, principalmente, eu tenho visto essa viabilidade como interessante, principalmente a partir de julho, início de junho, eu tenho visto os confinamentos encherem bastante. Antes disso, até que não, ali em maio, não vi os confinamentos tão lotados, principalmente confinamentos prestadores de serviço, mas agora, a partir de julho, eu tenho visto que tem se dado uma lotação bem maior, até pela própria necessidade de pastagem, que vem acabando aí. Então, os pecuaristas têm uma necessidade maior, de fato, de alocar esses animais em outro modelo de manejo. Então, eu tenho visto que nós provavelmente vejamos aí uma oferta abundante de animais, ou pelo menos maior do que o projetado em um momento em que o confinamento não é tão viável. Esse é um dos pontos que eu acredito que a gente tem que ter de atenção agora, porque quanto mais viabilidade do confinamento nesses momentos, mais a oferta de animais numa entre safra, o que talvez minimize uma alta tão forte. Não que eu veja queda, não é isso, para outubro, novembro, não é o racional que eu acredito. Até porque a demanda fortalecida, tanto para o mercado doméstico, apresentando aí, chegando próximo das festividades de final de ano, quanto de exportação, que eu acredito que vai continuar acelerada, vai sustentar os preços e dar preços até melhores para a gente ao final do ano. Mas eu acredito que a demanda, que a oferta, perdão, irá continuar abundante, sim, justamente por essa viabilidade do confinamento. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí